Então, eu queria apresentar para vocês, eu sou o Denis, eu sou o instrutor aqui do curso da SP de Martelinho, né? E eu ministro aqui as aulas de finais de semana, que são oito finais de semana, né? Dezesseis horas para o final de semana, e eu pego o pessoal todo sábado e domingo aqui. O curso aqui eu pego desde o princípio até o final, com diversos tipos de amassada, em capô, teto, para-lama, porta, né? E são cento e vinte e oito horas, sem o limite também de horas para o aluno. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa vem, faz o curso, só que ela não tem uma data específica para sair. Se ela não se sentir preparada, ela fica mais um tempo até conseguir adquirir uma confiança para poder entrar no mercado de trabalho, né? Eu também fui aluno daqui, fui convidado para dar aula para o pessoal e nada melhor do que eu para dizer que o curso realmente funciona, né? Então, por isso que a gente não tem esse limite, assim, de horas. Você tem uma hora pelo contrato, mas você pode ficar um tempo a mais até pegar mesmo o jeito da coisa, porque a gente parte desde o princípio, a leitura da ferramenta, aprender a técnica de desamassar, conduzir a ferramenta até o amassado, diversos tipos de amassado, em diversas peças. Então, por isso que o curso é um pouco longo, porque tem várias situações que não dá para ser feita em um ou dois finais de semana, né? Então, vocês vão ver toda a parte aqui da estrutura que a gente tem, do salão, e vão ver a opinião do pessoal também que está começando, o pessoal que está no meio, o pessoal que está no final também no curso. Então, vocês vão acompanhar a opinião de cada aluno aqui, que realmente funciona. Eu queria mostrar para vocês aqui, pegar a opinião dos alunos também, o que eles estão achando aqui do curso. E aí, Marcelo? Beleza, Alex. O que você está achando aí? Ah, foi um sensacional, espetacular, um cara que não acreditava nessa técnica, cara, entendeu? Eu achava bem que era uma lela, pesquisei muito antes de vir chegar até esse presente aí, cara. E hoje estou me surpreendendo a cada dia mais. Já está fazendo uns trampinhos na rua, né? Tenho 20 dias aqui, algumas coisinhas pequenas que eu estou fazendo, coisas que eu nunca imaginei. E graças a Deus, estou muito contente porque a técnica é muito fácil e simplificada pelos estudantes, como você, que passam para nós. Então, eu queria mostrar aqui para vocês que é o curso aqui de fim de semana, de sábado e domingo. E o pessoal também, a parte da pincosa tem, sabe, os amassados todos aqui, travessa, porta, teto, granizo. Então, a pessoa aprende todos os tipos de amassada em veículos possíveis, né? Eliane, fala aí para o pessoal aí, o que você está achando? O curso está ótimo, estou gostando muito. Já faz um desveito aqui. E quanto mais a gente trabalha, tenta desamaçar as peças aqui, mais dá vontade. Está excelente. Estou aprendendo bastante e pretendo aprender mais ainda. Tem um outro rapaz aqui também, que eu fui buscar ele lá no fundo, que ele fugiu aqui da câmera, mas tem que mostrar também. Fala aí, Cassio, do seu exercício ali. Como é que está desinvolando o curso, o fim de semana aí, o que você está achando? O curso, ele é... Não é fácil, mas é... Você já está há um mês aqui, né? Já tem um mês. Já começou a fazer umas coisinhas já. Cada semana, mas... Cada dia que você vem, cada semana você aprende uma coisa a mais. Isso aí é que é dificuldade. Você está desenvolvendo e está desenvolvendo bem. Isso é importante. Eu juro você não desenvolver, você vem e não aprende nada. E cada semana você aprende uma coisa diferente. Aí você só não tem um acento diferente. Dá para desenrolar legal, né? Dá para ter uma ideia legal e dá para deixar, dá para chegar à perfeição. Vou mostrar a nossa querida Angela aqui. O que você quer que você falasse para a gente, o que você está achando? Eu estou há quatro semanas. Não, quatro, quarta aula, né, professora? E eu não sei, ninguém melhor que você para dizer se está... É, na verdade o serviço dela fica delicado como... Ela é delicada como uma mulher. E o curso para mulher já é a segunda que a gente tem aqui. E está funcionando bem. Eu estou adorando. Está funcionando bem. Porque o trabalho aqui, ele é muito minucioso. É luz e sombra que a gente tem que trabalhar para você achar os erros, né? E conseguir fechar praticamente perfeito. Eu não sei, eu gosto. No momento está meio dolorido, né? Mas eu sei que vão... Vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Mas valeu, viu? Então tem um pessoal novo aí que chegou aí fim de semana passado também. É novo só de pegar. Dá para começar a mexer nas peças. E aí, o que você está achando? Então, nós somos de Marília, interior de São Paulo. E a gente já mexe com o ramo de funilaria e pintura. E eu conheci essa técnica trapéfica. Um outro conhecido que a gente ia em Marília. Mas até então a gente não teve oportunidade de estar aprendendo. Fazer o curso. E até agora a gente está fazendo o curso e a gente vê que realmente tem que ter um instrutor e tem que ter especialização, senão a gente não consegue aprender. E faz... Essa é a segunda semana ali. Nós estamos aqui, fim de semana, né? E para a gente tem sido muito proveitoso. A técnica é ótima. Muito boa a técnica. Totalmente diferente de funilaria e controle. Não tem nada a ver. É o que você falou para a gente esse primeiro. Você tem que aprender a ler a ferramenta. Mas depois que você pegou, você viu que é completamente diferente uma coisa da outra. Não tem nada a ver. A técnica de funilaria é uma, a outra é outra. E a gente está gostando muito. Eu estou, particularmente, eu estou gostando bastante. Legal. Esse aqui é o Silvio, que também já está com a gente aqui há... Tem mês, né? Tem seis semanas. Um pouquinho mais de um mês aqui. Ele já estava executando o trabalho ali já de uma peça, né? Eu queria que você falasse aí para o pessoal o que você está achando do curso. O curso é bom, é prático, é fácil organizado. Apesar que varia de pessoa para pessoa, não tem muito o que falar. É só fazendo mesmo. O trampinho na lua já está pegando. Já. Já está conseguindo pagar o investimento. Tem que começar com o resinal, você viu. Tem que ter o retorno. Ainda tem mais ou menos aí para você mais um mês. Mais um mês. Mas o rapaz também, ele já está bom. Já, os amassarinhos que ele está fazendo, está ficando legal. A gente começa a ver no desenrolar do curso, né? Quinze dias, vinte dias, assim, a pessoa já começa a andar sozinha com as próprias pernas. Não é legal? O gratificante para a gente é isso daí. É ver a pessoa sair realmente aqui desamassando, trabalhando e contente. O pessoal pega e liga depois. Peguei um carro aqui, um carro ali, um granizo. E isso que é gratificante para a gente. Temos aqui o nosso amigo que é de Guaratinga e Itá também. Eu queria que você falasse, pessoal, o que você está achando do curso? Quanto tempo faz você estar aqui? Olha, eu estou aqui no curso, tem um mês e meio, né? E é interessante o curso porque a gente tem um professor dedicado, né? Que explica detalhadamente o que fazer e como fazer. A princípio você chega aqui achando que não vai conseguir fazer nada, né? Você dá tipo aí um molhinho, um rasgo, sei lá. Mas o que acontece aqui a cada dia, a cada semana que você vem, eu venho aqui só o final de semana. Mas você vê que a cada dia você aprende mais, né? Você vai criando, vai pegando outras técnicas, ideias, jeito, acabamento. É, até mesmo, como até por um pulir, né? Dar uma pulidinha e tal. É uma coisa interessante. O curso, particularmente, eu estou gostando. Estou aprendendo muito. É mais uma coisa que está agregando no meu amigo. O seu ramo também é de bateria. É, o meu ramo é acessório, baterias, automotiva, né? Então, o que acontece? É uma porta, mais uma porta, quer dizer, eu estou oferecendo um diferencial, né? O mercado hoje em dia é o que mais pede. E o curso aqui está me surpreendendo. Tem mais um garotão aí que chegou agora aí para o curso de fim de semana. Eu queria que você falasse para a gente aí. Quanto tempo faz que você está aqui? O que você já aprendeu a fazer? Como é que está desenrolando o serviço? Dois finais de semana aí eu estou conseguindo fazer amassados menores. Linha, por exemplo, é uma amassada mais complexa. Estou indo bem. Estou gostando do curso. De princípio, eu achei que o curso era, comecei a achar difícil, mas claro, a gente foi o instrutor aí, a gente vai se seguindo, vai se envolver. E como eu trabalho é oficina, então, já pratico durante o dia, já estou me desenvolvendo bem. Então, eu acho que é isso aí. Já daqui a pouquinho já começa a pegar uns carros na rua para fazer isso. Já tem segurança. Legal. 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 Obrigado.